Oi, oi minha gente, olha quem apareceu por aqui, estava sumidinha um pouco, nesse final de ano, provas finais, trabalhando, nem tá confusão a minha vida e tô quase sem tempo pra gravar, agora só tô gravando quando eu posso, acho que já tá com as duas semanas que eu não postei mais nada aqui no nosso canal, gente mas hoje eu vim aqui com a faxinazinha e conversar um pouco com vocês também, tá certo? Então, sem mais nenhuma oração, bora pro vídeo Então, gente, aqui a situação da minha casinha toda bagunçada, toda desorganizada, esse quarto aqui, meu Deus, hoje meu marido bota as ferramentas dele, coisa, fica tudo bagunçado, nossa senhora Também tá um pouco bagunçado, mas eu já vou dar um jeito aqui nisso tudo, gente, a mesa, meu Deus, tá um caos, garrafa seca, caderno que eu tava estudando, terminei minhas provas ontem, gente Tudo bagunçado, Jesus Cristo, amado, mas já já vai tá tudo no seu devido lugar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto